Fala lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de 7 partes e coisas que os jogadores do Resident Evil 4 Remake odeiam. Muitas dessas coisas eu peguei no modo mais difícil de dificuldade, tá? Outras coisas são coisas fora, assim, não relacionadas tanto a dificuldades, tá? Antes de conversarmos o vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí, deixa aqui nos comentários qual parte do Resident Evil 4 você chega nessa e fala Ai meu Deus, não acredito que eu vou ter que passar por isso aqui de novo. Deixa aí nos comentários e vamos nessa pro vídeo. A primeira coisa que me vem em mente são as armadilhas dos ursos. Aqui, né, no Remake, elas ficaram bem mais posicionadas e feitas pro Leon ser pego de formas estratégicas. Os ganadinhos pensaram muito bem colocando essas armadilhas aí e em alguns momentos você passa um baita de um sufoco nelas. E isso agora também contando com o fato de que no meio do combate alguns ganados param pra poder instalar armadilhas de urso. Aí você fica mais tiltado ainda. E não sei vocês, mas eu mesmo decorando o cenário, tendo zerado várias vezes, eu esqueço das armadilhas de urso e sempre caio nelas. A única vantagem é que elas não tiram o seu HP quando você pisa. Você só fica ali, né, meio que imóvel e exposto. Mas pelo menos você não perde HP, senão seria pior ainda. Indo pra uma parte que pra mim é um mini pesadelo, está a parte da cabana. Nossa, eu odiavo essa parte desde o Resident Evil 4 clássico, porque ela era extremamente problemática, né. É basicamente um monte de inimigo vindo e você está preso numa casinha extremamente apertada, onde você não tem muito pra onde correr e quando você tenta correr você é simplesmente ali surpreendido às vezes por os inimigos. E depois eles começam a invadir o segundo andar também e vem a cabeça de touro ali. Meu Deus do céu, essa parte me dá calafrios quando eu penso que eu tenho que passar por ela jogando nos modos mais difíceis. No standard ela já dá um pouquinho de trabalho. Nos difíceis é pior ainda, meu Deus do céu. Ainda bem que, por enquanto, dá meio que pra você pular ela usando uns bugzinhos. Outra coisa que eu juro que eu nunca percebi, nunca me incomodou. Entretanto, depois que falaram eu comecei a perceber que a Ashley o tempo todo está dando umas respiradas, uns leves gemiditos ali, né, conforme você vai andando com o Leon. Ela fica até... É um negócio bizonho. E depois que eu percebi isso, cara, eu não consegui mais tirar isso da cabeça e irrita em alguns momentos. E muitos jogadores, né, eu não fiquei extremamente irritado, né, eu relevo e muitas vezes eu esqueço disso. Mas muitos jogadores foram além e criaram um mod que simplesmente remove essas respirações da Ashley quando está ali atrás de você. Pois é, isso dá uma ajuda pra galera que fica extremamente desestabilizado com os sons que a Ashley faz. Indo pro castelo, nós temos primeiro a parte daquele salão, né, que tá quebrado por causa de novistadores, né, um ninho de novistador. E, meu Deus do céu, essa parte é insuportável. São novistadores camuflados, é novistador que não para de vir. Eu não sei se... Eu acho que para, né, uma hora que você vai eliminando ali os novistadores, mas, sei lá, sempre que eu volto nessa sala, às vezes, pra procurar ou fazer alguma coisa, sempre parece que ficou um novistador pra trás. Mesmo tendo limpado tudo. É insano isso aqui. Caramba, tem que chamar o abdetizador. Essa parte, eles vêm de tudo quanto é canto, aí tem aqueles que ficam camuflados e vêm muito no novistador, e no novistador causa muito dano. Nos modos de dificuldade mais difíceis, nossa, um pesadelo. E fazer tudo correndo nessa sala é meio complicado, nem sempre funciona, você acaba levando muito dano. Então, às vezes, é o ideal você ter calma nessa parte. Eu vi, eu não sei como é que tá agora, mas nas speedruns mais iniciais, até os speedrunners nessa parte faziam com um pouco de calma, até descobrir o método de ficar olhando pra cima ali, que eles atacam menos, né? Pra você ver, se até nas speedruns os caras vão com mais calma, é porque o negócio é complicado. E essa parte, pra mim, cara, nossa, é terrível. Você só tem que subir dois cantinhos e abrir uma alavanca, mas a quantidade de hordas de novistador que tem aqui é muito. E é insuportável, porque eles não param de vir. E juntando essa parte, em seguida, nós temos a nossa incrível parte, só que não, que a gente enfrenta dois garradores. E não são só dois garradores, como existem vários inimigos e inimigos que continuam aparecendo por um tempo. Então você pode derrotar os pequenos inimigos que estão ali naquela sala e tentar ficar na sua atenção apenas nos dois garradores, mas não é tão possível assim, mais e mais ficam vindo. E você precisa de uma boa estratégia, né? Existem algumas estratégias que auxiliam bastante nisso aqui, mas de qualquer forma, é uma parte extremamente difícil, complicada e chata, irritante, né? Porque pra onde você anda, os bichos te ouvem e você quer correr de um bicho, ou você quer eliminar um bicho e vem um monte de garrador e você leva pimpolho na cara. Cara, triste, triste demais. Eu acho que é uma das piores partes que tem dentro do castelo, sem sombra de dúvidas. Outra parte que, inclusive, né, como vocês sabem, eu estou no meu caminho da platina e essa vai ser a parte que eu vou deixar pro final, principalmente porque eu estou jogando no console galeria de tiro. Eu acho isso insuportável. Assim, você jogar e fazer os rankings sem muito compromisso, beleza, né? Você pega os bônusinhos que agora são bacanas e tal, né? Que dão status secundários pro seu personagem, etc. Bacana. Mas você ficar fazendo isso aqui no S, que é necessário pra platina, ou é necessário pra você pegar, tentar pegar todos os itenzinhos ali da maquininha, é um verdadeiro tédio. Porque, cara, você tem que ficar decorando quando vai aparecer pra você acertar, ainda você tem que ser bom de mira. Pra mim é o pior, você tem que ser bom de mira dentro desse jogo pra você passar uma parte. E essa parte aqui da galeria de tiro é insuportável quando você tem que fazê-las nos rankings altos ali no S, porque você tem que fazer um negócio meio que perfeito. Se você não for perfeitinho, você não vai conseguir, você vai falhar. E mais pra frente começa a avançar sua galeria, e aí, meu amigo, eu saio errando tudo, eu acerto o marinheiro, perco ponto, fico bolado, fico reiniciando o desafio toda hora e reclamando do criador desse troféu. Sem sombra de dúvidas. E por último, nós temos uma coisa que a maioria dos jogadores odiaram, eu não estou incluso nessa, e muito provavelmente vocês não, e vocês vão entender. Porque está a respeito da dublagem da Ada, entretanto, a dublagem dela em inglês. Muitos jogadores criticaram massivamente a dublagem dela, que foi pego, foi feito por uma outra atriz, ao invés da Ada lá do Resident Evil 2 Remake. E a dublagem dela, né, é assim, realmente, eu vendo assim, eu não sou um cara que entende e manja das dublagens, mas eu realmente achei muito mais ou menos. Talvez pra quem seja aquele cara que vive fluentão em inglês, possa ser pior ainda. Mas a Ada, ela tem uma voz meio desanimada, assim, e ela fala meio que sempre num tom meio monotono, sabe? Não sei explicar. Dá um liga aí. Nada pessoal, Leon. A Louise e eu tivemos uma arrangência. Não se preocupe, eu vou cuidar dela. Você vai sair agora, e quem sabe. Talvez você vai viver para me encontrar novamente. E aí eu vou te dar aquele abraço que você estava procurando. E assim, né, eu não achei grande coisa, assim, a dublagem e tal. Mas a galera foi além, né, e talvez vocês já tenham visto isso. Eles foram até o perfil da atriz, atacar ela, que eu achei muito absurdo. Uma coisa é você criticar ali, de forma construtiva, um trampo ou alguma coisa. Outra coisa é você ir lá pessoalmente, no perfil da atriz, da pessoa, e falar coisas horríveis, como muita gente falou, fazendo ela até privar o perfil. Isso daí eu achei muito tosco, tá? E muitas vezes não é culpa nem da capacidade da dubladora, da atriz. E assim, da direção de dublagem que pede para o ator fazer dessa forma. Então, tipo, não tem nem porquê fazer isso com ela. E eu achei isso bem errado. Mas, né, isso aqui é inegável que os jogadores não gostaram da dublagem dela, tá? E a gente viu um descontentamento fora de proporções aí, na minha opinião, né? E que demonstra que, né, merece estar aqui, mesmo sendo inglês. E aqui no Brasil a galera não se ligou tanto nisso, porque muitos jogam dubladão. Que não dublado eu não vi problema nenhum. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.